Olá meu amigo Trader, neste vídeo a gente vai aprender a fazer o depósito na corretora Binary e também o saque e eu vou dar para você duas opções e duas estratégias onde você além dos seus lucros você pode fazer muito dinheiro com a venda da sua Neteller. Meu nome é Tariq, é um prazer estar aqui com vocês e no vídeo de hoje eu quero fazer um saque de aproximadamente 600 dólares. Será que eu vou conseguir? Como que eu vou fazer? Fique comigo, já deixe o seu like, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal para receber todo o nosso conteúdo. Eu já estou aqui na minha conta real na corretora, a minha banca hoje vale 10 mil dólares, vou voltar para a conta virtual e nessa banca eu vou sacar 600 dólares e vou mostrar como nós vamos colocar saldo. Então o primeiro passo nós vamos colocar a maneira nova, a maneira mais ideal para quem é iniciante, colocar saldo direto na corretora e da corretora direto para o banco dela. Como que funciona isso? A gente vai utilizar o Pay Livre, tá? Então eu já estou aqui com a aba do Pay Livre ligado. O que que é o Pay Livre? É um método de pagamento, pagamento livre, tá? Então aqui já tem a sua opção para você criar sua conta, é muito simples, você vai colocar a pessoa física ou pessoa jurídica, se você tiver empresa, vai colocar o seu nome, o seu sobrenome, a data de nascimento, o seu CPF, você vai ter que adicionar a sua carteira de habilitação e também o seu RG, isso é para a sua segurança, segurança. Então a gente tem que abrir mão, hoje em dia você não faz nada sem você mostrar que você é você, comprovar a sua existência, perfeito? Vai selecionar o país, o telefone, o seu e-mail, a senha, confirmar, vai declarar todos esses termos aqui que estão aqui em cima de mim, atrás de mim e vai clicar em registrar. É simples, você faz isso em um minuto. Se vocês quiserem que eu faça o cadastro para vocês, aliás, eu já fiz, o link está na descrição para você ver como que vocês vão tirar o cadastro aqui, que é ridiculamente fácil. Então eu já estou na minha conta da Paylib, esse é o primeiro método de pagamento, eu tenho presente para você também que está aqui comigo me assistindo, então aguardem aí, tenho certeza que vocês vão gostar. O que que vai acontecer? Eu estou na Paylib, estou já no meu portfólio, o que que significa isso? é minha página principal e é muito simples, tá? Atualmente eu não tenho dinheiro porque eu não uso a Paylib e a gente vai entrar no segundo mérito. Por que que eu não uso a Paylib no momento? Vocês já vão entender. Então ela já mostra para a gente o seguinte, que a cotação atual do USD é de 5,58 USD BR, ou seja, um dólar. Então para cada um dólar vai 5,58 USD, beleza? Esse é o primeiro ponto. Logo aqui, exatamente aqui em cima de mim, eu já tenho as opções, depósitos e saques, beleza? Depósitos e saques. Então é muito simples, o que que eu vou fazer? Se eu quero fazer um depósito, eu vou botar dinheiro aqui e daqui eu vou colocar diretamente na corretora, onde eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer isso. Então o primeiro passo é saber que a corretora Binary, ela introduziu e encaixou uma ferramenta chamada Paylib. Então quando agora a gente vai em caixa, a gente vai na opção depositar ou retirar, a gente vai ter essa opção, vou clicar em depositar, a gente vai ter a opção Paylib, eu tenho um super robô pra te dar hoje no vídeo, então fiquem comigo. Então já tenho aqui a opção Paylib, Paylib para fazer o meu depósito. Como que eu jogo o dinheiro da Paylib para a corretora Binary.com? A gente vai resolver isso agora. Primeiro a gente tem que colocar um saldo. Então a gente vai em depósitos, tá? Depósitos, onde eu tô movimentando e aqui existem essas opções. A gente tem a opção de fazer, presta atenção, o boleto, o TED, o DOC e a transferência bancária. Então eu tenho aqui o boleto, eu tenho débito online pro Itaú e eu posso transferir do Itaú, do Banco do Brasil, do Bradesco e da Caixa. O mínimo é cem reais e o máximo quarenta e cinco mil, beleza? Na opção aqui de instruções de depósito, tem em relação ao valor mínimo, tem referente a taxa, são bem pequenas comparado às outras, tá? E se você colocou boleto ou DOC, pode levar até dois dias, então não se assuste. Existe o trâmite do boleto reconhecer, do boleto pagar o boleto, do boleto caminhar o banco, o banco reconhecer o pagamento, tem um trâmite processual, beleza? Então, eu já tenho essas opções. Por exemplo, eu quero direto para boleto, eu vou clicar o boleto, eu vou colocar o valor, por exemplo, eu quero colocar quinhentos reais, beleza? Eu vou declarar que o meu depósito é originário do meu CPF e clico em depositar. A partir desse momento, eu sou enviado para uma página que ela já me dá o boleto, olha que absurdo, já me deu, olha a taxa, três e cinquenta só, eu vou botar quinhentos, vou dar três e cinquenta para o boleto. Pagando esse boleto daqui a dois, três dias, o que que eu vou ter? Presta atenção, o que que eu vou ter? Eu vou ter aqui no meu saldo, vou no painel principal e quando eu colocar aqui o meu portfólio estimado, eu vou ter o valor de quinhentos reais, beleza? Dúvidas, coloque nos comentários que eu vou suprir essa demanda de vocês. Agora, tem um saldo aqui, esse é o primeiro modo, eu vou dizer o segundo, que é o que eu prefiro mais. Como que eu coloco daqui para a corretora? Sim, vamos lá, eu tô aqui na Binary, vou voltar pra Binary, eu tenho a opção caixa, eu tenho a opção depositar, eu tenho a opção agora que vai me abrir, lembrando, você só pode sacar por onde você depositou. Então, não adianta você depositar por Netele e quiser sacar por Pay Livre, que não aparece, só aparece quando você deposita pelo meio, beleza? Então, eu vou clicar em Pay Livre. A partir do momento que eu cliquei em Pay Livre, tem a opção do meu e-mail e tem assim, ó, envia a token. Qual é essa token? Olha que ridículo. Você estando com saldo, você só vai clicar aqui em cima, ó, gerar token de segurança. Clicou, olha que ridículo, olha que ridículo. Presta atenção. Gerar novo token, acabei de pegar esse comando. Ele já me dá essa opção aqui do lado, ó, de copiar. Token copiado para transferência, para área de transferência. Já gerei o token. Eu vou vir para cá, vou colocar o valor do CTRL V no token, beleza? O valor que eu quero depositar, por exemplo, 500 reais, mais ou menos uns 80 dólares, 70 dólares. E vou colocar em próximo. Só que como eu não tenho saldo, essa transferência, ela não vai e vão se cadastrar na corretora da Pay Livre direitinho, colocar saldo nela, que eu nunca coloquei saldo, então não libera, beleza? Qual é o método que eu uso hoje? Eu uso a Neteller, por quê? A Neteller eu tenho 47 mil reais, isso aqui é o depósito. Eu vou dizer para vocês o saque, beleza? Depois, o depósito eu tenho 47 mil reais na Neteller, mas eu cometi um erro, que eu não quero que vocês cometam. Eu construí a minha Neteller em reais, na moeda brasileira, quando eu iniciei na corretora. Eu era muito novo, eu não tinha canal. E o que acontece? Esses 47 mil, poderia ser 60 mil, 58 mil, por quê? O dólar valorizou tanto, o real não. Então, a minha Neteller era em reais. Mas se a sua Neteller, que também está na descrição para você abrir a sua Neteller, leia, clique em ver mais, for em dólar, você pode pegar esse saldo e quando você transferir da corretora, onde você vai fazer o mesmo trâmite aqui, ó, você vai vir em caixa, deixa eu clicar em caixa, a opção retirar, vai ser enviado e já está aqui, ó, cliquei no link e já chegou. Eu tenho 10 mil dólares, então hoje a minha banca, ela vale 10 mil dólares aproximados, 56 mil reais, mais de 56 mil na verdade, né? E eu vou fazer um saque para a Neteller de 600 dólares, tá? Então, um saque de 600 dólares para a Neteller, um saque de 3.360 reais. Então, eu vou selecionar aqui a opção Neteller. Então, eu coloquei Neteller, vamos aguardar e se eu clicar em Request Payout, eu já tenho a opção que vai direto para a minha Neteller. Como a minha opção de caixa, que eu vou voltar para vocês aqui, a minha Skrill está em dólar, eu vou colocar a minha Skrill para eu ficar com bastante lucro, tá? Então, eu vou colocar na minha Skrill, vamos aguardar, tem o link para você fazer na Skrill também, não tem problema nenhum. Então, eu vou colocar Request Payout, olha só o que vai acontecer, ó, vamos aguardar, espera a opção ali, ó, e acabou de transferir 600 dólares para a minha Skrill, ó, vai chegar o e-mail, acabou de chegar o e-mail da Binary e daqui a pouco vai chegar a da Skrill comentando que eu acabei de fazer um saque de 600 dólares, detalizando. Então, você tem a opção aqui de você usar PayLibre direto do seu banco para Binary, Binary, seu banco, da Binary, PayLibre, PayLibre, banco. Ou tem a opção de você mandar uma vez só para a Binary e os seus lucros você manda para Neteller ou para Skrill e vende esse dólar. É muito mais interessante. Você que ficou comigo até hoje, até agora nesse vídeo, eu tenho um presente para você. Eu quero que você coloque o seu nome e o seu e-mail na descrição que agora a gente vai criar 5 super robôs para essas 5 aulas e só quem colocar o e-mail na descrição vai receber os robôs, que eu mesmo vou mandar um por um, é o BotPlex 1.0. Vale lembrar que nós temos um treinamento, que é o treinamento mestre dos robôs, onde eu vou te dar 15 robôs lucrativos para as aulas em conta real e eu vou te dar 100 reais Venetelli para você aprender a operar igual o Plex Trader opera. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário, qualquer dúvida, coloque nos comentários e até mais.